Bom dia, nesta segunda-feira a presidenta Dilma Rousseff dá posse aos novos ministros de Estado em solenidade marcada para as 10 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto. Seis ministros tomam posse. Miguel Rosseto vai para o Ministério do Desenvolvimento Agrário no lugar de Pepe Vargas. Gilberto Oc toma posse no Ministério das Cidades no lugar de Agnaldo Ribeiro. No Ministério da Pesca sai Marcelo Crivella e entra Eduardo Lopes. Marco Antônio Raup deixa o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. No lugar dele entra Clélio Campolina Diniz. No Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Antônio Andrade será substituído por Nery Ghele. E no Ministério do Turismo sai Gastão Vieira e toma posse Vinícius Nobre Lages. No final da tarde, a presidenta Dilma Rousseff embarca para Foz do Iguaçu, no Paraná. Lá ela participa do encontro de mulheres empreendedoras. O retorno à Brasília está previsto para as 23 horas e 50 minutos. Mara Kenup, direto do Planalto.